MÚSICA 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 o ganchinho vai ser meu sacrifício, então, você ganha os magníficos, Fernando, essa bota, o rap é compromisso. É louco, mano, tá ligado, vamos aguentar doido, tio, vamos aguentar louco, mas vamos pra vocação, começou aqui no Portuga, vamos aqui, quem acha que o Portuga é o mais criativo no primeiro round, faz barulho! É, pelo grito da galera, um a zero, um Cássio, certo? Coloca a mão pra cima pro bagulho ficar bonito, quem não for a mão pra cima tá com o dedo no botico! E aí, oi, 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 sabe que eu chego mandando no resto e domando agora que não é zoeira, cê fala de orixá, de uma culpa, eu coloquei todo o tempo na coleira, mas não é pelo errado, pode acreditar na sua religião, dependente de tudo aqui é o aliado. Mas se você não é dela, também não fala aqui da religião, sabendo é mano é o que eu vou honrando, também expressando aqui de expressão, sabendo é mano tu é vacilão, até porque isso é a sua oração, já que você não respeita ela, se fosse palelé, ela levava o colherenão no coração. Meu coração, cê sabe que agora na atmosfera, você não vai me ganhar, você é homem de pouco a fé, não faz a reza sincera. Então, cê sabe agora que eu que sou tranquilão, o que adianta falar de Deus, mas você mente na sua oração. Como assim eu vi tudo na oração, sabendo a fita que prevaleceu, oração eu nunca fiz pra você, quem escuta ela sempre foi meu Deus, não é vencer. Entende mano, pra mim agora eu quero que você é Zé, por acaso você é Deus? Pra julgar um homem tipo café? Você não faz oração pra mim, eu rezo pra mim e pro meu inimigo. Então por que que você não faz oração pra mim? Isso mesmo, eu também rezo pro meu inimigo, cê sabe então pode pá, eu rezo, tomara que eu não torno ele, senão vou ter que pegar, eu vou ter que matar. Então, cê sabe agora? É que você ainda tá ligado, né mano? Eu não assemelho. Se hoje eu tô em pé, porque minha mãe ficou de joelho. Sabe que sua mãe ficou de joelho, mano? Mas você não representa. No rap agora você é muito fraco, por isso cê se aposenta. Que o rap agora eu te falo, não vai não agora. Falando que seria as suas rimas, agora que nunca aqui vem vigora. Ela sempre que revigora, sabe na fita que esse é o seguinte, se a minha rima não revigora pra você é porque você não tá sendo um bom ouvinte. Pai, sabe o seguinte, né mano? Seu favor, agora é a que não expressa. Maldade não é boca de quem fala, é ouvido de quem interpreta. Não é boca de quem fala. Perceiro, 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 perceiro. Que louco moleque? Você acha que deu terceiro round? Faz barulho Até porque mano eu vou rachando a sua cabeça Pode até eu usar o machado de Xangu Você vai rachar minha mente Você sabe que o meu rap agora que é pra ogema Você não tá entendendo Pode rachar minha mente Porque o meu rap vem da fenda Então você vai me entendendo né meu mano Ó Sabe que agora que você que é um rato Eu tô acontecendo né Você é fenda Operação Tapa buraco Isso aqui é uma fenda Sabe né mano Não desmereça Então mano Já que isso é uma chave de fenda Eu vou apertar os braços O que falta na sua cabeça Mas Sabendo essa fase eu vou assim E lá Já que você saiu de uma fenda Então eu vou te chutando Para de volta no mar Não Não é que falta para tudo na minha cabeça Fala Sabe que esse é o problema É na verdade que eu deixei de ter Uma engrenagem E tudo em tema Você tá entendendo Você sabia que o seu machinho Mas o que é que eu quero Na estrada da vida Você tá discutindo Você é engrenagem desse sistema Por isso eu falo mano Pode pular Eu tô quebrando todas as engrenagens Já já o sistema não pode funcionar Isso aqui é a fenda Você tem que Tá ligado o alvo O balão que não é a pulsa Já que você tá querendo ser uma engrenagem Faz a sua E faz uma roleta russa Eu vou fazer roleta russa Agora que não se esqueça Você pode me quebrar Se super na rinha Eu volto tipo um quebra-cabeça Sabe o que você falando é bom mano? Que eu vou te explicar Você tá querendo representar Mas o que é muito mais que falar Eu sei que é muito mais quem falar É tocar o coração Só sem saber o versado É que você fala até de quebrar a cabeça Me quebraram a cabeça Com cada peça no enquadro Mas, mano, eu entendi na pista Você tá ligado, não é tanto não Você fala mano de quebrar a cabeça Eu quero ver sua cabeça Por falta da sua imaginação É que o coração Cê sabe de ver cê tomou um pacete Realmente é que o coração Arranca o seu coração E faça um banquete Cê sabe Que agora que o rap é aqui Que nós te aplica Ainda bem que o jumeiro tá verde Meu mano Seu coração agora Matar minha larica Salva de palma pros dois Família Salva de palma pros dois Batalha brava Tá ligado, mano Os moleques é do mesmo grupo A gente nem a rap Quem quer ela acompanha eles Tá ligado Segue eles no Instagram Procurem ouvir o som dos moleques Eles são esforçados pra caralho